Dia 5 da quarentena, estamos a filmar com uma câmera diferente porque a GoPro lembrou-se de não carregar. Sei que ontem passei todos os fecheiros e editei com a câmera e deixei carregar, mas aparentemente manhã só tinha 3%. Está a carregar atualmente, estamos a usar esta. Eu não quero andar com esta câmera aqui de lado para o outro, mas para já, enquanto não carrega, tem de ser. Onde é que íamos? Sim, dia 5. Estava eu aqui a fazer a numeração e aquela gorda, aquela gorda de trás, aquela gorda de trás, o fio. E que era brincadeira. Não é só isso aí. Bem, vejamos como é que está o dia. Claro, a areia no chão já é em grandes quantidades, como é óbvio. Olha lá para isto. Uh, não tem comidinha. Bem, não está um dia tão bonito como o de ontem, mas não chove, é o que interessa. Bem, atenção que esta câmera não tem estabilização, por isso bem pode, a quantidade de imagem vai ficar bem melhor. Mas não tem estabilização, por isso é que eu estava a usar o GoPro, o GoPro tem estabilização. Hoje temos gais da motosserra lá fora, o que também não é bom, chais, mas pronto, gais ali daquele lado a cortar porcarias. Vamos criar um plano, vamos fazer um plano para hoje. Jack Tardot, quase duas horas, faltam sete minutos para as duas. Vamos começar o dia hoje com algum exercício, sim, vamos começar o dia com exercício, depois vou tomar um banho e depois vamos almoçar. Bem, antes de irmos para o treino, estava aqui a ter uma conversação com uma amiga e ela mandou-me uma foto com mensagens para o canal dela do YouTube também. Ela está a começar o canal, está em crescimento e agora com esta crise, com esta pandemia, tem tido muito tempo para fazer vários vídeos e faz conteúdo muito, muito bom. Mas há neste mundo, e para toda a gente e para todos youtubers, deve haver certamente alguém, há sempre um ou dois que não gostam do nosso trabalho. Mas insistem em continuar a vê-lo e a continuar em si com mensagens parvas de ódio, algumas, que não devemos fazer, que não devemos continuar, que conteúdo é uma merda. Para essas pessoas, só há uma coisa a dizer, não vejam o nosso conteúdo, passem para o outro, sigam para outra pessoa, não estão ali a fazer nada, ok? É simples, se não gostam de um conteúdo, não vejam, não precisam estar constantemente a ofender as pessoas, constantemente a mandar abaixo as pessoas, constantemente a dizer que não gostam. Se não gostam, não estão ali a fazer nada, pronto. Era esta a mensagem que eu queria mandar. Isto tudo porque, no meu parecer, ela está a dar muita conversa, uma pessoa que não merece, não é? Bem, vamos começar com um conjunto de três séries de flexões. Para já chega, três séries de flexões, começámos com 20, 15 e depois 10. Cheguei perfeitamente para acordar, mais louco, se tiver coragem, faço mais exercícios. Bem, banhoca, para almoçarmos. Bem, o pai já ligou, eu não atendi, estava no banho, vamos ligar para ele, é melhor ver se está tudo bem. Olá, tudo bem, pai? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, estava no banho, está tudo bem. Sim, bem, está tudo bem por lá, ainda bem. Por isso, resta-nos almoçar, vamos a isso, porque já está a ficar tardado, quero achar. Oi, duas e trinta e três, genial, Bruno, genial, amanhã tem de levantar mais cedo. Bem, aliás, amanhã vamos levantar muito mais cedo, amanhã vamos à casa do pai, tratar a becheirada e vamos fazer umas quantas refeições por lá. Por isso, amanhã é dia de, é dia de culinária. Bem, hoje estava a pensar, o tempo ainda está mais ou menos interessante e para não estarmos aqui fechados em casa, vamos dar uma passeata até à expo, até à parte verde, que fica mais perto da ponte e não deve ter muita gente, espero eu, é segunda-feira, vamos só lá fazer umas imagenzinhas para ir para o vlog, uns timelapses, apanhar um arzinho e voltamos. Também estar aqui fechado, não pode, não pode, não pode, não pode, pai. Bem, vai ser um dia só de comida indiana, hoje temos frango com molho tariaki e arroz basmati. E pronto, a sopa do costume, uma sopa de feijão verde, duas doses, para agora uma pela noite. É amanhã, já fazemos comida. Está servido o almoço, temos então aqui, se eu vos consigo mostrar, aqui uma comidinha à maneira e bota abaixo. Bem, o meu problema com estas câmaras, não é nenhum, estas câmaras têm melhor qualidade, têm microfones montados em cima de melhor qualidade. A questão é que eu não tenho nenhuma lente para vlog. Eu estou aqui numa luta insana para conseguir, tipo, apanhar este ângulo e termos uma abertura maior, porque não me importava até de fazer vlog com esta câmara de tempo de melhor qualidade, só que não tenho ainda uma lente possível para isto. Eu estou a utilizar uma 18-55, devia estar a utilizar uma, sei lá, uma 10 qualquer coisa, uma 16 qualquer coisa, não sei. É para termos uma abertura maior e conseguimos estar mais perto. Mas em todo o caso, vai ter que servir até a outra estar carregada, está ali carregada de melhor maneira, mas provavelmente vou ter que enviar aquela minha própria reparação, porque a conexão do SBC está a fazer mau contacto. Mas pronto. Bem, vamos fazer comer, aproveitar o resto do dia enquanto está sol e vamos dar uma passeata até à expo. Até agora estava a gostar muito da comida. Acontece o seguinte, num prato inteiro de comida, tenho 1, 2, 3 e 1 quarto naco que eu já comi. Só tenho 4 pedacinhos de carne. O continente, vocês chamam isto de doses individuais, 4 pedacinhos de carne, isto nem chega a 100 gramas de carne, de certeza. What the hell? Jesus! 15 e 11, 15 e 11, eu estive a confirmar a bateria, está a meio, quer dizer que passou uma hora, assim, à bruta, uma hora e que errou a metade. Vamos aguardar mais uma horinha e assim tivemos 100%, saímos com aquela. Vamos aguardar só mais uma horinha e depois, assim que a carga estiver ao máximo simples de casa a bombar, vamos fazer umas imagenzinhas para a expo e depois logo se vê. Carga pronta, podemos deixar a outra máquina para trás. Eu sei, a qualidade é diferente, mas para já não tenho lente para andarmos aí a fazer vlogs com ela. Por isso, vamos continuar a usar esta, vamos nos fazer à estrada e aproveitar ainda algum do sol. Oh, Tutsi! Que foi? E aí, o dono vai passear, está bem, vocês ficam aqui em casa. Vamos lá, um casaquinho e vamos embora. Mas estamos na rua, quer dizer que a partir de agora é proibido coçar os olhos, passar a mão na boca e pronto, tudo o que possa pôr em risco a nossa saúde. Já chegámos e já vi algumas pessoas dentro e fora de carros, mas nada que se assemelhe a um dia da semana, nada especial dá para manter a distância. Para quem procura um sítio calmo, sem muitas pessoas, junto ao Rio, já muitos de vocês devem saber, porque aqui não é expo, esse sítio existe, aqui não há muitas pessoas que não podem ver. Uau, parece-me estar aqui a... Oh! O skatepark também está fechado. Bem, uma errada de coisas. O skatepark também está fechado. Agora estamos no skatepark, que está vazio. Totalmente vazio. O skatepark ainda costumava vir andar de patins, em linha. E ainda tenho, acho que alguns vídeos com os patins. Devem ter sido alguns dos primeiros vídeos. Já há mais de dois anos, que acho que não toco neles, estão lá em casa. Pode ser que... Pode ser que um dia destes... Estar aqui à rua. Ora, não podemos andar aqui dentro. Com eles, teoricamente, está tudo vedado. Para impedir que a gente o faça. Foi tanta coisa negativa que o vírus traz. E está a trazer e continua a trazer. E vai trazer. Há algumas coisas positivas que são de se alientar. Que é o caso da camaradagem entre as pessoas. Todo aquele sentimento de aproximação que as famílias têm tido umas com as outras. Com as pessoas mais perto umas das outras. À distância, claro. Algumas em casa. Aquelas que estão em casa, ganharam outro tipo de conhecimento. Outro tipo de reação sobre o que é estar em família da outra vez. Há aqui algumas coisas que se ganham e que se perdem. Obviamente com um vírus que perde-se mais do que se ganha. Mas as coisas que se ganham são de agarrar, de aproveitar. É quase como um recomeço de algumas vidas. Eu estou a notar um bocado disso. Há aqui algumas partes da minha vida que parece que estão a ter um fresh start. Um recomeço. O que é fenomenal. E começar a olhar para esta paisagem magnífica. E ver todo este ambiente. Toda esta natureza. E percebermos que é aqui que nós temos muito a ganhar. Se a preservarmos. Se a mantivermos limpa. Se a mantivermos não poluída. Viu-se agora nestas últimas semanas ou meses. Que a poluição diminuiu drasticamente. Devido às pessoas ficarem em casa. Devido à falta de carros na estrada. Devido à falta de consumos de combustíveis fósseis. É impressionante. E tudo isto parece que nos dá um segundo. Uma segunda maneira de começarmos através da nossa vida. E que deveríamos aproveitar. Bem, 5h52. Passámos ainda aqui no Pingo Doce da Expo. Não havia ninguém. Entrámos logo à primeira. Não cruzei com quase ninguém. Sempre uma distância de segurança. Na caixa não havia ninguém. Fui logo atendido. Vamos comprar comida para as gatas. Não ração. Mas comida mesmo sólida. Porque elas não têm nada. Eu esqueci-me de comprar. Toda vez estive no continente. E vamos para casa. Continua a não haver álcool. O que me faz um bocado de confusão. Eu percebo que estejam a canalizar todo o álcool para os hospitais. Mas não existe aqui um movimento do Estado em apoiar estas empresas que fabricam. Estimulá-los com mais verbas para que se consiga produzir o suficiente para também distribuir para o povo. Para a população. Porque eu não encontro álcool em lado nenhum. Em lado nenhum. Mas foi tudo para os hospitais. Desapareceu tudo. Não há mais ninguém a produzir. Eu percebi que há uma quantidade de empresas que se atualizaram. E que agora fazem mais máscaras. Estamos e o álcool. E os produtos de desinfecção das mãos. Acho que também se podiam dedicar um bocadinho a isso. Eu estava no Pingo Doce. Estava mãe e filhas. Mãe e duas filhas. Ambas tinham máscaras. Ambas tinham luvas. E o impressionante que eu vi foi uma delas, com as luvas, a agirar na máscara, a ajeitar, a pôr o dedo por dentro. Oh amigos, para que querem estas proteções todas se depois não têm um pingo de segurança com elas? Se aquilo estava infectado, está tudo infectado agora. Mais valia não ter levado nada. Eu hoje assim cheguei a casa. Desinfetei logo tudo. Mãos, câmeras, chaves, tudo. Tudo desinfetado outra vez. Aqui, andar aqui em casa, sempre. Tudo que entra para casa vai andar sempre tudo desinfetado. Vamos fazer um leixo. Tenho fome. Hoje vou fazer uma tosta. Uma tostinha. Uma delícia. Bom, aquela conversa que tinha tido com vocês do álcool, das caceres do álcool, faz-me lembrar, faz-me lembrar, há muito anos atrás, claro, eu não presenciei porque eu não estou do tempo, mas faz-me lembrar, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, faz-me lembrar os documentários que eu vi, claro, em que todo um país para sufocar um problema, naquele caso era a guerra, neste caso atualmente, é esta pandemia, havia esquecer de munições, havia esquecer de produtos alimentares, mas principalmente de escassez de munições, que era o que faltava nas guerras, é o que havia mais em esquecer. E os governos o que faziam era remodelar fábricas existentes de outros tipos de materiais ou de equipamentos e todas começavam, todas não, mas algumas outras começavam também a produzir munições, ou seja, agarrava-se em indústrias que já faziam algo similar com as mesmas matérias-primas e começava-se a produzir munições também nessas fábricas, ajudar o país, ajudar os seus soldados. Atualmente, eu não vejo muito do governo, em relação a isto ou quase nada, certezinha absoluta que há muitas entidades que têm equipamentos capazes de produzir álcool em grande quantidade, em grande massa e, pelo que sei, se calhar já estou errado, se calhar já estão a fazer, não existe nada a produzir álcool sem ser as empresas que já haviam a produzir álcool. Porquê que não se adaptam umas quantas empresas aqui, claro, continuam-se a pagar como se fosse o produto original deles, mas a fazer álcool e outros produtos que são necessários para esta pandemia? Eu não percebo, aqui ainda, ok, uma pandemia, vamos ficar em quarentena em casa, tudo muito bonito, estamos a tomar algumas medidas. Mas e depois nós, em casa, que não vamos a qualquer hipermercado e não há ponta de um álcool ou de um produto internante de paz novos? É impressionante, pá, é impressionante. Não há nada. Já há algum tempo que ando para fazer este tipo de vídeo, mas já agora que estamos a fazer vlogs, vou-vos falar aqui no vlog e mostrar-vos as diferenças que existem nas várias divisões da casa para quem vloga, para quem faz YouTube, para quem grava vídeos, para quem trabalha em ASMR como eu. Os melhores e piores sítios que podes fazer. A cozinha é sempre um mau sítio porque é muito pequeno, tem sempre paredes, o som é sempre refletido em todo o lado e vocês vão percebendo agora enquanto eu falo, agora estou a falar na cozinha. Se eu passar para a sala, já pus alguns extras na sala, está um bocadinho diferente. Normalmente, como eu estou a falar de frente, ali para aquela zona, o som chega ali e não deflete para mais lado nenhum. Cortinas de lado também não fazem refletir e eu pus esta parede temporariamente aqui, que é para não refletir tanto o som. O pior sítio que eu tenho aqui em casa, de facto, para o som, e vocês já devem ter percebido isso há algum tempo, é de facto a casa de banho. A casa de banho faz um daqueles ecos, Minha Nossa Senhora, um daqueles ecos que até dói nos ouvidos quando estamos a falar. O som bate nestas paredes todas e dizemos uuuu e anda aqui 500 vezes, por isso é que ouvimos um eco. Eu reflexo da voz a bater nas várias paredes e a voltar ao microfone. O melhor sítio será no escritório. Mesmo fora do estúdio, conseguimos já ter um isolamento mais interessante. Nada bate o som acústico dentro do estúdio, claro. Não há reflexão nenhuma do som. O som fica parado em todas as paredes. E se queres trabalhar com um áudio de qualidade, sem grandes sons e barulhos do exterior, há muitas maneiras. Não tens que adquirir um estúdio, mas há muitas maneiras de o conseguires. Há lençóis acústicos, há espuma acústica. Vamos dar como concluído o vlog de hoje. Vamos jantar e depois começar as edições. A ver se conseguimos ter o vídeo antes da manhã-noite. Ontem foi um pouquinho depois da manhã-noite. Vamos tentar que hoje seja um pouquinho depois das 11. Vamos ver. Eu estive já a preparar aqui um pózinho especial para amanhã. Não vou usar hoje porque estou aqui em casa, mas amanhã fora de casa, no quintal dos pais, podemos usar à vontade este pózinho. Vocês vão perceber o que é que é. Está bem. Só mantenham-se seguros. Luzem a cabecinha. Evitem multidões que amanhã estejam-nos ficar todos outra vez a contar mais histórias e a viver o dia-a-dia desta quarentena, que é o que estamos a viver agora. Agora, um grande abraço, um grande beijinho para todos e a gente se vê essa manhã. Força. Força nisso. Dúvidas. Se tiverem questões, façam aqui em baixo. Coloquem-nas o que quiserem. Vou tentar responder a todas. Não se preocupem com isso. Um grande beijinho, um grande abraço. Tchau, tchau.